Se inscreva no canal. O Inter fez um treinamento em que não tinha jogadores pra fechar dois times. Que o Sidney Lobo, que é o auxiliar técnico do Mano Menezes, teve que integrar um time porque não tinha jogador pra fechar dois times. Será que vai ter alguém que vai me dizer Calma, Baldasso, os reforços vão vir. Calma, calma, calma. Calma, Baldasso, eu vou ser o cara que vai te falar calma, Baldasso. Calma, por que o negócio seguia em 19, não é 20? Primeiro que o Inter não vendeu o Iro Aberto em janeiro, porque não tinha um Iro Aberto nesse ano, né? Nem todo ano nós podemos ter aí mais de 120 milhões de reais dando sopa, mesmo que seja uma prestação bem gorda, né? Esse ano não teve Iro Aberto pra vender. Segundo que o Inter conta com as quartas de finais das competições pra ganhar a premiação, o Inter tá contando com... da galinha, tá ligado? Porque o Inter não tem dinheiro em caixa, sabe por quê? Vou te contar um segredo. Maurício e Johnny não foram vendidos. Maurício e Johnny não valem 10 milhões de euros. No começo do ano, o Inter vendeu o Iro Aberto, que era o principal jogador do time, o homem que fazia os gols. E pouquíssimos colorados contestaram a venda quando viram os 25 milhões de euros, né? Mas todos nós ficamos preocupados de tá perdendo, né? Cara, o que que ocasionou a venda do Iro Aberto? A venda do Iro Aberto ocasionou a saúde financeira no ano do Inter pra fazer boas contratações e a gente terminar o ano aqui todo mundo feliz que nós temos um bom time. Então não tem dinheiro em caixa, hábio. Não esquece que compramos o Wanderson. Adquirimos uma dívida gigantesca que o Inter nem sabe como vai pagar e tá contando que chega nas quartas de finais pra pagar a dívida. Tá entendendo por que não tem dinheiro em caixa, seu baldácio? Tá? Depois, vamos lá, vamos lá. Investidor. O Grêmio consegue porque o Grêmio tem mais torcida, é mais popular, tem mais gente rica, é mais elitista, tem mais interesse nacional, né? Não é só o Grêmioista que tá vendo o jogo do Grêmio, é o Brasil inteiro vendo o jogo do Grêmio. Eu vi aí esses dias um vídeo do Grêmio do GE com 500 mil visualizações. Enquanto o Inter consegue 50, 80, 120 mil quando joga contra o Flamengo, aí sim vai ter umas 400, 500 mil, 900 mil visualizações. Tá entendendo? O Inter não tem valor comercial. Se o Inter fosse uma criptomoeda, ele teria um valor muito baixo no mercado. Porque o Inter tá em baixa. Mais de 10 anos sem título nacional, expressivo. O Inter ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. E cara, eu como paulista, assim, carioca e paulista, eu lá, morando lá, eu via que ele só comentava quando jogava contra o time paulista ou carioca. Porque mesmo que era em segundo lugar, o Inter não teve nenhum jogador na seleção do campeonato. Tá entendendo que o pessoal andava dando bola pro Inter porque o Inter não tem confiança. Três, desde a eliminação pro meu lugar, a torcida não tá com o time. Eu não tô dizendo nós que somos apaixonados pelo Inter. Eu, como mim, sou gaúcho, sou apaixonado pelo Inter. Eu sou uma exceção, sou um doente pelo Inter. Mas o público modinha, o torcedor modinha do Internacional, que é a maioria esmagadora, eu tenho uma prima gaúcha que ela só acompanha o time. Quando o time tá indo bem, tá ganhando demais, tá na Libertadores, aí ela volta a ser sócia, aí ela volta a apoiar o time. Quando o time tá jogando Brasileirão, ela nem assiste os jogos mais. Porque Brasileirão, pra ela, vai perder mesmo? Então, pra que eu acompanhar? Mais de 11 anos assim? Então, velho, você é Brasileirão há 43 anos, né, cara? Então, Baldasso, fica calmo. Porque o negócio é o seguinte, ó. As visualizações do Internacional estão baixas na internet. Isso preocupa. E o Barcelos, lá, o setor de marketing, inventou o tal de Mundo Colorado. Velho, o time não tem nem 400 mil seguidores no YouTube. Tu quer fazer Mundo Colorado? Como é que é, rapaz? Velho, presta atenção, cara. Tu não pode segregar a torcida pra uma parte da elite ter que pagar sem sócio pra ter conteúdo exclusivo. O jeito que tá com a cabeça, Barcelos. Que estratégia burra, velho. Deixa eu ensinar uma coisa, tá? Com 10 anos de experiência com o YouTube que eu tenho. O Felipe Neto, o maior YouTuber do Brasil, o maior, com 40 milhões de inscritos, criou um aplicativo pra a mesma coisa que o Mundo Colorado. É o mesmo conceito, né? Segregar conteúdo exclusivo. Ó, paga aqui uma rebinha e nós vamos te dar... Flopô. Sabe por quê, Flopô? Sabe por quê? O GE, quando vão ver os melhores momentos do GE. Ninguém entra lá no GE. Clica aqui pra ver mais momentos do GE. Por que você vai comer o pedestre da pizza se você pode comer a pizza inteira? Pane-se, velho. Ninguém vai entrar no GE pra ver lances a mais, segregar o conteúdo completo. Isso é elitizar, velho. Tem maneiras muito melhores de monetizar isso, cara. E a maneira é, quanto mais olhos vêm em um jogo, mais a renda vai entrar. Mais patrocinador vai entrar. O futuro na internet é a popularização. É ver de graça ou pagar 5 pila no YouTube, ali, membros do YouTube, pra ter acesso ao jogo completo. Você tem que pagar pra televisão, pra rede Globo, site. Tá entendendo, velho? É por isso que o Inter não tem dinheiro. São estratégias ultrapassadas dos anos 2090 que, cara, o setor de marketing tá completamente fora da casinha. Outra coisa, não tem dinheiro por quê? Não tem sócio suficiente. Esses dias eu mandei um e-mail lá pra direção do marketing do Interacional. Eu falei assim, ó. Cria um sistema de parceiros, influenciadores pro Inter e aí faz com que esses parceiros atraiam sócios, né? Paga uma partezinha da sociedade que conseguir por mês pra esse cara que trouxe aquele sócio. pra ele ter todo mês, ter um incentivo financeiro pra atrair mais sócios. E aí assim ele continua ganhando, né? Os influenciadores colorados, que são poucos e tem pouca visualização comparado com o Corinthians e Flamengo. E atrai muitos sócios, muito mais sócios, porque, cara, os influenciadores atraem clientes. Pergunta se o setor de marketing respondeu a minha sugestão. Pergunta, ó, nós vimos sua mensagem e vamos pensar no assunto. Velho, por favor, atualiza, velho! O Internacional tá perdendo o torcedor. Sou bem torcedor quando o time é campeão numa década. Aí você tem crianças que viram coloradas e assim a gente angaria mais fãs pro Internacional. O que tá acontecendo é que tá baixando o número de colorados. E os colorados que já existem não tão mais dando bola pra qualquer competição que não seja internacional. E você quer cobrar 120 reais no gauchão? Tá vendo, Baldasso? É por isso que não tem dinheiro. Tá explicado. Colorado Hater, a gente segue pra mais aí. Valeu. Não é só no time titular, gente. Não é só no time titular. O Inter não tem mais grupo. Não tem mais grupo. Não dá pra gente cair nessa de estamos apostando nos jogos. Tá enfiando o gurigo ela abaixo lá porque não tem quem colocar. O Gustavo Inter não contrata. O Gustavo Inter não contrata.